TRF de Osimar. Osimar, um acidente no KM 573,1, M16, em Rio de Fátima. Como foi o atendimento da Polícia Rodoviária Federal nesse acidente? Então, esse acidente aqui envolveu três veículos, dois automóveis e uma bicicleta. Um desses veículos aqui foi cruzar a via, colidiu com um veículo que seguia no sentido aqui Rio de Janeiro. E esse veículo, ele perdeu o controle e acabou atingindo um ciclista aqui que transitava no acostamento da via. Quantas vítimas foram socorridas? Então, esse veículo que provocou o acidente, o condutor e uma criança de quatro anos foram socorridos para o hospital aqui em Manhuaçu. E o ciclista, quando a chegada da viatura, ele já se encontrava em óbito aqui. E aí Obrigado.